Olá, eu sou o Matos Barreto, meu sinal é este daqui, sou co-fundador do Instituto Libras Escrita, cujo sinal é este, e eu quero te dar as boas-vindas a esse terceiro vídeo de uma série que surgiu na hora que eu estava gravando o primeiro vídeo lá, que é um vídeo sobre oportunidades de atuação do intérprete de Libras, tradutor e intérprete de Libras. Se você é tradutor e intérprete de Libras, você tem alguma outra ideia sobre esse tema, outra oportunidade de trabalho que você já sacou assim, olha, isso aqui seria legal a gente fazer, deixe seu comentário aqui abaixo, se você ainda não é inteira, mas sonha ser, tem alguma dúvida sobre essa área, deixe seu comentário aqui abaixo também, ok? E hoje a gente vai falar sobre mais alguns temas de oportunidades de atuação profissional que você pode ter aí como intérprete de Libras. Já falou de muitas áreas, tem os links em algum lugar aqui abaixo, talvez tenha, se você não encontrar o link, basta pesquisar aí com o mesmo título desse vídeo aqui, se encontrar os outros vídeos do canal, que você vai encontrar então as outras temáticas que você pode assistir, enfim, as outras áreas que você pode trabalhar aí profissionalmente. Bom, hoje a gente vai falar sobre interpretação educacional. Isso aí você já deve estar careca de saber, você já deve ter visto gente falando que trabalha no ensino fundamental, ensino médio, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, vocês já devem ter ouvido, mas fato é que existem muita oportunidade de trabalho nessa área. Max, mas como assim? Na minha cidade todas as vagas estão ocupadas. Sim, talvez estejam hoje. Mas, à medida que mais fundos estejam ingressando no mercado profissional, estejam se despertando para a necessidade de se graduarem, de se especializarem, você vai ter mais e mais e mais oportunidade profissional. Essa é uma área muito aprofundada, muito específica, você tem que treinar vocabulário de determinadas áreas, mas isso às vezes não tem vocabulário, você tem que pesquisar. Tem outro, tem um vídeo aqui no canal, você pode procurar como aprender palavras ou sinais técnicos em Libras. É um vídeo bem interessante, pode te ajudar nessa missão aí. E também como aprender mais sinais da Libras. Tem isso lá. Ah, se você quiser aprender, memorizar sinais, tem um link aqui abaixo de uma aula, você pode clicar lá, se cadastrar e você vai receber um conteúdo exclusivo, uma aula fechada que não está aberta para o pessoal aqui do YouTube. Mas, se você se cadastrar, é gratuito, está lá para você, para as pessoas que me acompanham mais de perto. E a área educacional, eu mesmo já trabalhei como intérprete educacional, no caso, falavam que estava na sexta série, a oitava série. Hoje seria do sétimo ano ao nono ano. E foi um desafio muito grande, principalmente no começo. Mas, depois, eu fui aprendendo, eu tive muitos insights, eu me descobri fazendo isso. Eu amei trabalhar como intérprete educacional. E você pode trabalhar tanto nessas áreas que eu mencionei, como também em outros tipos de cursos. E a gente entra no próximo topo, que são cursos preparatórios, cursos profissionalizantes. Você deve conhecer, por exemplo, grandes instituições ou ONGs que dão cursos gratuitos aí na sua cidade ou perto de onde você mora. E você deve saber que nenhum desses lugares, ou dá para você contar nos dedos, tem intérprete de Libras. Tá, Max, é porque não tem surdo lá. Não tem surdo lá porque não tem intérprete de Libras lá. Simples assim. Se lá tem intérprete de Libras, o surdo vai lá. Você vai divulgar para os surdos. O surdo não vai porque já está acostumado a lugar nenhum ter. Então, se você estiver lá, o surdo vai. Se o curso é pago, é gratuito. Lá, por exemplo, em Belo Horizonte, conheço um amigo que há anos interpreta curso de informática para surdos. Olha, os surdos fazem curso de informática e fazem. Eles fazem curso de qualquer coisa que tenha intérprete de Libras. Eu conheço, por exemplo, projetos no Brasil que são focados em fotografia para surdos. Só surdo entra num curso. O curso é todo em Libras. Nem a tradução. Já é todo em Libras. É uma possibilidade também. Você pode criar cursos de qualquer área. Você gosta de fazer o quê? Gosta de fazer artesanato? Gosta de cozinhar? Gosta de costurar? Gosta de fazer maquiagem? Qualquer coisa que você gosta de fazer. Você pode pegar um hobby seu. Ou algo que você gosta de, sei lá, você gosta de ensinar as pessoas a vender. Você pode pegar o seu conhecimento. E você já sabe ali para você ensinar para os surdos. Monta aí um curso. Monta um preparatório. Faz uma parceria com a Associação de Surdos da Sociedade. Com uma igreja. Com uma ONG. Sei lá. Faz uma parceria com alguém. E você pode fazer isso. Ou aluga uma sala. Vai lá e faz o curso. Ou cria um curso online. Tem muitos cursos surgindo assim. Ah, Matos. Mas já tem muito curso. Não tem muito curso. Nem que a gente tivesse dez cursos na mesma avenida aqui embaixo. Não estaria o suficiente. Tem muito surdo. Quantos surdos tem na sua cidade? Aqui em Salvador são 141 mil surdos. De acordo com o Censo de IBGE de 2010. É muita gente. Nem que tivesse dez cursos aqui. Poxa, 14 mil surdos em cada curso não dá. Entende? Então, é oportunidade para todo mundo. Não falta área de atuação para a gente. Outra forma também que você pode atuar é em lojas. Sim, em lojas. Loja, atendimento ao cliente, shopping, atendimento ao cliente nessas empresas de telefonia. As empresas de telefonia, elas me dão muita raiva às vezes. Por que elas me dão raiva? Não a mim, mas aos surdos. Porque, por exemplo, a minha esposa teve um problema com a companhia telefônica, assim como a esposa de um amigo meu que é surdo. Ele é ouvinte, a esposa é surda. Teve um problema com uma empresa de televisão, de TV, por assinatura. E aí, estava o nome dela, no caso do telefone, estava o nome da minha esposa. Foi fazer contato lá, é só por telefone. Aí, eles fazem contato só por telefone. Eu falei, minha esposa é surda. Eu estou ligando? Não, não vou ligar em nome dela, não. Tem que ser ela mesmo. Eu falei, tá, então eu vou colocar ela na linha aqui para ela conversar com você aí. Ah, então faça isso. Mas ela é surda, ela não se comunica pela língua portuguesa, oral, auditiva. Ela se comunica pela língua brasileira de sinais, reconhecida pela lei 10.400. Entendeu? Aí, você tem que ficar contando toda a história. Gente, é algo assim que... Até o cego sabe que existe surdo do lado dele, sabe? Assim, nem pode falar que o cego não sabe. Então, aí a empresa telefonei e falou assim, ah, não, mas a gente tem um atendimento especializado para o deficiente auditivo. Tá, mas como que é esse atendimento? Ah, é por TDD. Aí, eu falei assim, talvez você nem saiba o que é TDD. Procure aí na internet, você vai encontrar lá. Eu falei com a pessoa assim, gente, não tem TDD aqui. Eu não sei onde tem TDD. TDD é um negócio da minha adolescência. Quando eu estava aprendendo Libras, onde eu estudava, tinha um TDD. Eu ia na sociedade, tinha um TDD. Agora, você nem sabe o que é um TDD. Ninguém usa esse negócio mais, não. Isso aí, nem estação de metrô, eu acho que não tem mais isso. Antes tinha, agora nem tem mais. Então, o surdo, tipo assim, você cria um canal de atendimento para o surdo inútil. Por que que faz um chat online, que nem que seja digitado melhor, ou faz um atendimento em língua de sinais, de maneira digna para o surdo? É a possibilidade. Então, usa a tecnologia que a gente tem hoje para poder fazer isso. Está vindo muitos insights aqui na mente, coisa que a gente poderia trabalhar aqui. Mas o vídeo está ficando longo, eu quero fechar. Mas, antes de fechar, vou falar de um último tópico, que é um tópico que eu tenho paixão, mas, ao mesmo tempo, é um tópico muito desafiador para os surdos, por exemplo, aqui em Salvador. É o caso das autoescolas. Você conhece algum surdo que dirige? Pilota moto? Eu conheço dezenas, centenas. Principalmente lá em Minas. Aqui em Salvador, eu conheço muitos, mas não tantos quanto eu conhecia lá em Minas. Mas, se eu não tenho contato com o surdo de Salvador, não tenho contato com o surdo de Salvador. O problema é que aqui não tem autoescola que tem tópico de Libras. Eles, sei lá o que eles acham, mas, enfim, isso aí já está previsto em lei, decreto-lei, já está previsto na lei de Libras, já está previsto em uma portaria do CONTRAN do ano de 2015, 2016, teve outra portaria que obriga os DETRANS, embora o DETRAN seja um sócio-genacional, mas, enfim, tem essas diferenças de um estado com o outro, eu não entendo a lógica disso, mas, enfim, existe essa lógica. Falando para o DETRAN, olha, o surdo tem direito de fazer todo o processo necessário para a habilitação dele nas categorias A, B e não sei se tem direito a outras categorias, tudo em língua de sinais. Desde o atendimento do DETRAN até outros espaços, autoescola, psicólogo, tudo tem que ser em língua de sinais. Se tudo tem que ser em língua de sinais, por que nenhuma autoescola tem isso? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, tem várias autoescolas lá que tem, ainda falta vaga para os surdos, ainda que é muita gente querendo aprender a dirigir, todo mundo precisa de isso logo, vamos ver. É uma oportunidade profissional, o cara vai trabalhar fazendo transporte de mercadorias, por exemplo, ou, enfim, ele tem que viajar, são muitas oportunidades de trabalho que precisam de um transporte próprio. É o surdo que quer aprender, mas não tem. Então você pode se reunir com o surdo de sua cidade, através da associação de surdos, através de uma igreja, de outras maneiras, se você quiser, pode reunir, mobilizar as pessoas a reivindicarem os direitos delas. Você vai encontrar muita gente que está lá calada, esperando ter alguém que tenha iniciativa, talvez seja você essa pessoa. Ou se não é você a pessoa que tem a iniciativa de mobilizar pelo canal do surdo, você pode ir lá na empresa, na autoescola, fazer a parceria lá, eles vão divulgar que lá tem o curso em língua de sinais e tal, e aí você vai ser muito bem remunerado, você vai trabalhar lá profissionalmente nessa área, e você pode também atender o surdo, preenção de serviço de qualidade, ajudar as pessoas profissionalmente, recebendo seu salário. Você pode montar a sua autoescola também, eu não sei como é que funciona essa área, mas é uma possibilidade. Você trabalha somente com surdos e minorias que são excluídas das grandes autoescolas. Se você é dono de autoescola, conhece alguém, tem um parente, um amigo, sei lá, um primo, que é dono, manda esse vídeo aqui para ele, incentiva ele a atender o surdo, sabe? Você gostou de qualquer uma dessas áreas que a gente trabalhou aqui, tem muitas outras possibilidades que eu poderia trabalhar, mas me foquei nessas, espero que você tenha gostado, gostou? Clique em gostei, tem outros links aqui abaixo, conteúdos extras, conteúdos bônus para você, vai lá, se cadastra, para você aprender a Libras de Verdade, de maneira eficaz. Deixe seu comentário, dúvidas, perguntas, sugestões, coloque tudo aí embaixo e se inscreve no canal também para que você fique sempre atualizado, antenado em tudo aí que você vai receber aí de próximo conteúdo, ok? Bom, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras Escrita. Te vejo em nossa próxima aula.